Olá, a Câmara está analisando um pacote de projetos voltados ao combate à pobreza. Esta agenda social prevê, entre várias outras medidas, que o Bolsa Família faça parte da Constituição Federal. Eu converso hoje sobre o pacote com o deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo. Olá, deputado, como vai? Olá, Mariana, prazer em estar aqui com você hoje. Deputado, o senhor foi um dos deputados que assinou, ou seja, é coautor dessa proposta, certo? Foram vários? Foram vários. A gente teve um grupo de trabalho que concebeu toda essa agenda de desenvolvimento social, composto por eu, Tabata Amaral, Pedro Cunha Lima, João Campos e o deputado Raul Henrique. E as duas primeiras propostas, que têm a ver com o Bolsa Família, além de nós cinco, ela foi assinada por 23 dos 25 líderes como coautores, além de vários outros parlamentares. O Bolsa Família, então, ficaria, além de estar na Constituição, ele ficaria mais ligado também à infância. Exato. A gente entende que é muito importante transformar o Bolsa Família numa política de Estado e não de governo. Não necessariamente o nome Bolsa Família estará na Constituição. É a obrigatoriedade de um programa de transferência de renda que garanta condições mínimas de dignidade para pessoas pobres, extremamente pobres e focalizado na primeira infância. Nosso objetivo é não deixar nenhuma criança para trás. Então, as crianças são um ponto de partida, elas têm que estar matriculadas na escola, é o número de crianças que tem dentro de uma casa que vai determinar o valor do Bolsa Família, é isso? Exatamente. É nos moldes do Bolsa Família atual. A gente só focaliza ali melhor, a gente atualiza, porque hoje, extrema pobreza no Brasil é, se você ganha R$ 89,00 por mês por pessoa da família ou menos, a gente eleva isso para R$ 100,00 e a pobreza, que é hoje R$ 178,00, a gente eleva para R$ 250,00 e aí fica os benefícios de pobreza e extrema pobreza. No caso da criança, além disso tudo, se você tem uma criança numa família pobre, você ganhará ali R$ 100,00 por criança que está abaixo da linha da pobreza. Ah, além do benefício? Além do benefício. a pobreza está em R$ 89,00, embora pelos parâmetros do Banco Mundial ela devesse ser de R$ 114,00, né? Exatamente. E a gente eleva ela de primeiro para R$ 100,00, mas naturalmente o nosso grande objetivo é elevar para os parâmetros internacionais. Certo. Também tem uma mudança no BPC, que é o benefício de prestação continuada, que melhora a situação dos deficientes, não é isso? Exato. Só um detalhe ainda em relação ao Bolsa Família, a gente calcula hoje, por todos os estudos que a gente fez, que existem 3,2 milhões de crianças fora do benefício, que estão em situação de pobreza, no sistema de pobreza. Isso é muito sério, mas não podemos deixar as crianças para trás. Porque investir na primeira infância é investir no futuro do nosso país. Já em relação à pessoa com deficiência, na verdade ela cai no segundo eixo, porque a agenda de desenvolvimento social, ela tem cinco eixos. É um eixo de transferência de renda, um eixo de inclusão produtiva, um eixo de subsídio ao trabalho, um eixo de água e saneamento e um eixo de governança da assistência social. O segundo eixo é de inclusão produtiva e uma das partes é em relação ao que a gente chama de auxílio e inclusão para a pessoa com deficiência. Ou seja, aquele deficiente que hoje não trabalha e recebe o BPC deficiente, quando ele arrumar um emprego, ele terá, além do seu salário, um benefício no valor de metade do BPC que ele recebia, porque já é aprovado cientificamente, todos que somos deficientes sabemos disso, nós temos um custo a mais na nossa vida só pelo fato de sermos deficientes. Então, dando esse benefício, você garante que a pessoa tem um estímulo a mais a se manter no mercado de trabalho. Como é que vai ser feito, por falar em trabalho, esse incentivo à formalização de empregos? Porque a gente sabe que hoje o trabalho informal tem aumentado no Brasil muito, né, ultimamente. Olha, a gente entende, com base em muita evidência, que hoje o principal desafio é que as pessoas não estão conseguindo se qualificar ou se requalificar na velocidade que precisam para se inserir no mercado de trabalho. Então, você tem um fenômeno muito estranho, que você está cheio de empresa precisando de pessoas para trabalhar e cheio de pessoas precisando de emprego. O que é o gap entre essas duas coisas? É a qualificação. Então, o pilar de inclusão produtiva, ele tem muito de você colocar as pessoas para se qualificarem melhor. Então, a gente faz uma mudança na lei do aprendiz, alinhada com o itinerário número 5 do ensino médio, para que os cursos de profissionalização já sejam feitos no ensino médio e isso seja muito mais integrado com o mercado de trabalho local, da onde a pessoa está vivendo. Então, por exemplo, se você está lá em Linhares, que é a região da onde eu nasci, lá tem um setor moveleiro muito forte. Então, naturalmente, os custos em relação ao setor moveleiro serão muito mais pujantes e você vai ter uma inclusão produtiva naquela região muito mais forte. Certo. Vamos passar para a parte do saneamento. O objetivo é expandir até universalizar o saneamento básico. Isso seria feito dentro dessa lógica da privatização que está sendo discutida aqui no Congresso? Na verdade, a lógica, tem um equívoco aí na sua fala, porque a lógica não é de privatização. É de você garantir o serviço e o investimento necessário para a universalização, independente se isso vem do setor público ou do setor privado. Então, sim, o projeto de saneamento que está sendo discutido há algum tempo aqui na Câmara, ele é parte dessa nossa agenda de desenvolvimento social, além de outros, como a MP900, que tem a ver com o fundo de multas ambientais, que também pode ser direcionado para o tratamento, acesso à água potável e de qualidade. Agora, sim, nós precisamos aumentar brutalmente o investimento em saneamento básico, porque hoje são 100 milhões de pessoas que não têm acesso à coleta, sequer tratamento, e 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água tratada. O senhor acredita, então, que as empresas privadas vão chegar aos pequenos municípios, mesmo que não dê lucro para eles? Na forma como está escrito o PL, hoje elas chegarão. Por quê? Porque elas não vão fazer simplesmente em uma cidade ou em outra cidade, serão micro-regiões, ou seja, prestará o serviço naquele bloco de municípios como um todo, e tem uma série de requisitos de investimento que já está sendo determinado no projeto de lei e será verificado pela Agência Nacional de Águas. Então, se a empresa não cumprir com aquelas metas, o contrato dela caduca, ela vai ter que cumprir as metas, independente se vai dar lucro ou se não. Tá bom, deputado. Muito obrigada pela sua participação. Fizemos aí um resumo. Muito obrigado, Mariana, e é um prazer enorme estar aqui. Fico à disposição para qualquer outra coisa. Obrigada. Eu conversei com o deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, sobre a chamada Agenda Social. Trata-se de um pacote de projetos que está sendo analisado aqui na Câmara, voltado ao combate à pobreza. Até mais.